A expansão imobiliária acontecida em Santa Bárbara do Oeste, muitas torres, prédios sendo construídos e a infraestrutura. Nós temos essa estação, que é uma elevatória, que deveria elevar todo o esgoto coletado para a estação de tratamento de esgoto. No entanto, se não tiver a capacidade para fazer toda a parte que fica enterrada de infraestrutura, tubulações, sem falar em servidores e outras coisas, que o departamento de água e esgoto não consegue fazer a contento, nós vamos ter problemas como este, que eu vou mostrar ali embaixo. Nós recebemos uma denúncia e ontem o vereador Isaac já veio nesse local, nós estamos às margens do Ribeirão dos Toledos, e a informação é que esgoto está sendo jogado no rio. Obviamente, nós não somos técnicos, mas o cheiro, a coloração da água, tudo indica que realmente seja uma ineficiência de uma estação elevatória que tem aqui no beira-rio. Todo esgoto da área central é coletado aqui, trazido para esse local, que vai ser bombeado, uma estação elevatória, porque vai elevar toda essa coleta até uma estação de tratamento de esgoto, que fica aqui próximo. Mas, pelo jeito, está sendo jogado in natura esse esgoto no Ribeirão dos Toledos. Obviamente que nós vamos levar isso para a Câmara Municipal, também para o Ministério Público, e mais uma vez eu pergunto, onde está o 100% do esgoto tratado? Estação de tratamento de esgoto, ETE, Toledos 2. Eu me recordo que na época da campanha eleitoral, de uma coligação que levava o nome do ex-prefeito, drone, superprodução, dizendo agora nós temos a possibilidade de tratar 100% do esgoto. Mas, se nós pensarmos na logística criada, ah, tem a possibilidade, mas como faz para trazer o esgoto para que ele esteja tratado? E olha, que não é só este ponto. O ano passado nós já mostramos no São Joaquim, fora tantas outras denúncias que tem, inclusive com a Prefeitura sendo autuada em mais de 60 mil reais pelo lançamento do Rio Piracicaba. Nós precisamos parar de marketing e reconhecer os problemas que existem, porque só aí nós vamos conseguir em busca da solução. 100% do esgoto tratado para quê? Cobrar 100%? Sendo que na verdade não se trata 100%? Fora o problema das taxas cobradas na cidade, e fora o marketing que nós estamos mostrando que é irreal, nós temos o descompromisso com a população.